Com a retomada das atividades presenciais em todas as escolas de Santa Catarina, além das medidas sanitárias necessárias para garantir este retorno seguro, precisamos também olhar para a saúde mental das nossas crianças e adolescentes, que certamente foi impactada pela pandemia, gerando situações de estresse, de ansiedade, de depressão e outros agravos em saúde mental, além do possível aumento de violências interpessoais, como violência sexual, violência física ou violência psicológica causadas contra crianças e adolescentes. E para isso, preocupado com isso, o Ministério Público de Santa Catarina lançou uma cartilha destinada aos professores e às professoras das nossas escolas, com o propósito de conceder a eles instrumentos para o cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes na educação básica neste processo de retomada gradual das atividades presenciais de ensino. Esta cartilha tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, promover a identificação e acolhida dos casos que necessitam de acompanhamento sistemático e fomentar a articulação entre os diferentes pontos da rede de proteção às crianças e aos adolescentes. O ECA consolida a perspectiva do trabalho integral e integrado ao reafirmar a necessidade de criação de espaços intersetoriais locais para articularmos ações e elaborarmos planos de atuação conjunta no enfrentamento de situações de violações de direitos que no momento atual de crise sanitária se potencializam. Na cartilha oferecemos algumas diretrizes de diálogo e comunicação e também sugestões para a realização de atividades que podem ser feitas na escola, no enfrentamento e na prevenção das diferentes formas de violência. Sugerimos que neste primeiro momento a quantidade de informações seja cuidadosamente dosada. Os educadores podem pensar em atividades que possibilitem aos estudantes se expressar mais livremente. Na cartilha elencamos várias possibilidades. São atividades como rodas de conversa, criação de grupos de pares, atividades artísticas e corporais e outras com foco na acolhida e na ambientação dos estudantes a essa nova realidade. Essa cartilha está disponível gratuitamente no nosso site. Você pode baixar, fazer a leitura, divulgar. Ela serve, claro, destinada inicialmente a professores e professoras, mas pais, alunos e responsáveis também podem conhecer este material que certamente contribuirá neste processo de retomada segura das nossas atividades e garantindo a saúde mental e o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Legenda por Sônia Ruberti